Segunda-feira santa Necessidade de uma perfeita purificação Se eu não os lavar, não terás parte comigo. Ninguém pode ser co-herdeiro de Cristo e participar da herança eterna sem se purificar espiritualmente, como está dito nas Escrituras. Não entrará nela coisa alguma contaminada, e quem estará no seu lugar santo? Apocalipse 21-27 O inocente de mãos e limpo de coração. Salmo 23 É como se nosso Senhor dissesse, Se eu não os lavar, não estarás puro, e se não estiveres puro, não terás parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, Não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Conturbado, Pedro oferece-se todo para a ablução, cheio de amor e temor. Como se lê no itinerário de São Clemente, Pedro estava a tal ponto ligado à presença corporal de Cristo, que com tanto fervor amava, que, após a ascensão, ao lembrar-se da doçura extrema da sua presença e da santidade de sua vida, arrebentava em lágrimas, ao ponto de suas pálpebras parecerem queimadas. Todo homem possui três coisas, a cabeça no topo, os pés embaixo, as mãos no meio. Do mesmo modo, o homem interior ou a alma, a cabeça é a razão superior pela qual o homem adere a Deus. As mãos são a razão inferior com a qual o homem se dedica à vida ativa. Os pés são a sensualidade. O Senhor, porém, sabia que os discípulos estavam puros quanto à cabeça, pois estavam unidos a Deus pela fé e caridade. Puros também estavam as mãos, pois suas obras eram santas. Quanto aos pés, tinham alguns apegos terrestres por sensualidade. Pedro, porém, temendo a ameaça de Cristo, consente, não apenas na ablução dos pés, mas ainda das mãos e da cabeça. Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. É como se dissesse, ignoro se estão sujas minhas mãos e cabeça. De nada me sinto culpado, mas nem por isso me dou por justificado. Por isso estou pronto para purificar não somente os meus pés, dos apegos inferiores, mas também as mãos, as obras e a cabeça. A razão superior. Jesus lhe diz, aquele que se lavou não tem necessidade de lavar, senão os pés, pois todo ele está limpo. Diz, origines, que eles estavam limpos, mas que ainda precisavam de uma purificação maior, pois a razão deve sempre aspirar aos dons mais perfeitos, subir ao cume das virtudes e resplender com o alvor da justiça. Aquele que é santo, santifique-se mais. Apocalipse 22 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL